O governo Bolsonaro me lembra um joguinho que tem no computador. Campo minado. A cada campo revelado pode ter uma bomba. Alguns não tem. E assim vai se continuando o jogo. Até que você encontra o lugar que tem uma bomba. E aí o jogo encerra. O governo Bolsonaro está realmente repleto de situações não bem explicadas. E nós queremos explicações. Senhor presidente, nós queremos explicações. Explicações do caso Flavinho Bolsonaro. Explicações do caso dos disparos de WhatsApp. Explicações sobre várias coisas que até agora não foram explicadas. Explicações agora dos candidatos de laranja. Senhor presidente, o senhor vai continuar falando as mesmas coisas? Ou o senhor vai tomar uma atitude pela primeira vez de presidente da república? E não é só demitir o seu chantagista. Não. É botar às claras a situação. O Brasil exige isso do senhor. Mas me parece que talvez o senhor não tenha essa competência. Como não tem como chefe de estado. Aliás, eu não sei se o senhor é chefe de estado, de fato. Porque eu tenho que dizer com dor no coração. O seu vice talvez saiba mais o que é ser um chefe de estado do que o senhor. Mas tem mais uma questão importante. Uma única questão importante para todos os militantes do senhor. O PT envolveu-se em escândalos, é verdade. Eu estou falando PT porque vocês sempre falam PT. Mas o governo do PT começou a ter escândalos em menos de dois meses? Não, né? Em dois meses? Ou em menos de dois meses? Nós já pudemos catalogar uma lista em ordem alfabética, por categoria, por originalidade, de escândalos e de coisas a serem explicadas para as pessoas. O governo Bolsonaro tem sim uma data de validade. A data de validade está aí por quê? Porque é tanto escândalo, é tanta coisa, que não há níveis de suportabilidade para a nação. Uma nação que está sofrendo, que precisa de resolução de problemas, e que vê escoar no quadro que se elegeu pelo combate à corrupção, escândalos e mais escândalos. A última de Bebeano só demonstra uma coisa. Quem fala muito dos outros usa da sua língua como um chicote de sua bunda.